Há um ditado popular que fala que a roupa não faz um molde, mas há outro que diz que a primeira impressão é a que fica. E aí, o que a gente tem que levar em consideração na hora de escolher o que vestir? É o que a gente vai ver hoje. Vaiara, você se preocupa com o que as pessoas vão pensar da sua roupa? Não, eu não me preocupo muito não. Eu me preocupo mais com eu estar à vontade com a roupa e eu gostar do jeito que eu visto. Daniele, como que você escolhe o look? Como que você monta o seu look? Ah, eu vejo revista, vejo o que está na moda, o que é pendência, se é verão, se é inverno, o que está usando. Érica, o que é moda? Então, moda é uma forma de comunicação não verbal. A moda, ela fala sobre a sua personalidade, o seu temperamento, fala das suas escolhas. A gente precisa escolher todos os dias a roupa que a gente vai vestir. Então, sem a gente abrir a boca, a gente é avaliado o tempo todo pela nossa imagem e pela forma que a gente está vestindo. Moda é isso, é a forma que você se comunica com o mundo. Qual que é a importância de escolher bem as peças que vão compor o nosso look do dia? Então, é muito importante a gente pensar nisso, pensar que a nossa imagem, que a gente é julgado o tempo todo pela nossa aparência. Quando uma pessoa vê a gente pela primeira vez, em 20 segundos ela já cria os seus preconceitos, vamos dizer assim, é a famosa primeira boa impressão, é uma leitura visual. Em 20 segundos a gente já, quando vê a pessoa pela primeira vez, a gente avalia o seu nível de sucesso, sua personalidade, seu temperamento. Então, assim, uma imagem bem trabalhada, ela abre portas ou fecha também. Por isso que é muito importante a gente ter essa consciência e saber trabalhar a nossa imagem de uma forma positiva. E levar em consideração também os ambientes que a gente vai frequentar, né? Por exemplo, numa entrevista de emprego você vai usar determinado tipo de roupa. Melhor você falar do que eu, por favor. Sem dúvida. São três coisas que a gente tem que avaliar na hora de escolher uma roupa. Primeiro, o nosso estilo. O que é o nosso estilo? O estilo tem a ver com a nossa personalidade, né? Então, a gente saber vestir de acordo com os nossos gostos, de acordo com a nossa identidade, com o nosso temperamento. A segunda coisa é o nosso tipo físico. Muitas pessoas querem usar o que estão usando, mas não fica muito bem, né? Não harmoniza muito bem com o tipo físico. Então, é pensar se você tem corpo para usar aquele tipo de roupa. E terceiro, isso que você citou, o ambiente que a gente frequenta. Então, você tem que saber avaliar o ambiente que você vai frequentar para se vestir de uma forma adequada, né? Você acha, Erika, que as pessoas hoje estão mais preocupadas com relação ao que vestir na hora de comprar uma roupa? Se vai combinar com o restante do guarda-roupa? Olha, eu acho que essa é uma preocupação que não é de todas as pessoas, mas que deveria ser. A consultoria de imagem é uma profissão nova, mas justamente porque as pessoas antes não tinham muito essa preocupação. Não tinham ideia de quanto uma imagem pode abrir portas em todos os âmbitos, desde na vida pessoal até na vida profissional. Então, é importante, sim, a pessoa pensar como se vestir, o que a imagem dela está transmitindo, se tem a ver com os objetivos pessoais e profissionais dela, né? Então, porque a gente tem que criar uma coerência o tempo todo e saber comunicar de uma forma única, né? A roupa sempre teve papel de destaque na sociedade. Na adolescência, ela assume uma importância ainda maior. Então, é na cultura que a gente vê estilos, buscas, escolhas e em pequenos grupos, quando eles se associam, principalmente na adolescência. A adolescência, ela é marcada, né? Por essa busca da identidade, por essa formação mais finalizadora da personalidade. Então, é uma idade onde o narcisismo existe ali, bombando, né? É uma forma mesmo de estabelecer a autoestima, mas é preciso ter cuidado, porque é nessa fase, né? Que podem ter exageros, atropelos ou desmazelos, né? Os pais precisam observar. As roupas, elas podem trazer, né? Vários traços da personalidade. Tanto os positivos como os negativos. É importante a gente observar, né? Tem os subtipos, por exemplo. Aquelas pessoas que são escravas da moda, né? Que compram em excesso, buscam o controle do outro, estando sempre, né? Por dentro de tudo que se encontra no mercado. São pessoas que se sentem vazias e precisam ser vistas o tempo inteiro. Existem pessoas também que se tornam muito dependentes, né? Que não conseguem decidir, tomar as próprias decisões. Preocupam muito com o que os outros vão pensar. E tem uma dificuldade muito grande de formar um estilo, de buscar realmente, né? O seu lugar ao sol de uma forma mais saudável. Tem pessoas que são bem jovens, mas são mais clássicas, né? Tem pessoas que são bem mais velhas, mas são mais ousadas, né? Vai muito dentro de uma linha. Ter cuidado para não ficar ridículo. Não sair daquele excesso, não ter um excesso que venha trazer essa sensação de estar ridículo, né? De uma forma, assim, mais ironizada. Porque a escolha de uma roupa tanto pode falar bem de si mesmo ou não, né? Então não maltrate a própria imagem. Eu não me lembro. 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 O que é isso?